Boa noite. Graça e paz. Nossa, esse negócio aqui é alto, né? Ou eu que sou baixinha? Muito bom estar aqui com vocês nessa noite e obrigado porque você aceitou o convite, né? De estar aqui numa quarta-feira, né? À noite. Amém. Deixou, mas o Senhor vai te recompensar, né? Vai falar conosco que isso é o mais importante, né, queridas? Para quem não me conhece, quem não me conhece? Deve ser a maioria, né? É. Então, meu nome, como a Cátia já falou, é Aurora, né? Somos lá, sou casada com o pastor Adhemar de Campos e nós somos da comunidade SED, né? Mas temos estado mais liberados em várias comunidades. Nossa comunidade são todas, né? Aqui é nossa, zona sul é nossa, zona norte é nossa. Porque nós somos corpo e uma família, né? Então, é muito bom. E somos casados. Esse ano fazemos 43 anos de casados, né? Temos três filhos e todos casados agora, né? O Rodrigo, a Mariana e a Juliana. E temos nossos netos, né? São cinco netos e um outro a caminho. Então, glória a Deus por tudo isso e o Senhor tem sido tão fiel conosco e nós louvamos a Deus por isso. O tema que foi passado, né? É sobre o legado, né? Conferência para as famílias, herança e legado, né? Foi o tema colocado. E daí eu fiquei pensando, né? A gente ouve falar de legado, ouve falar de herança. Até conversei com o Adhemar, falei. Será que tem diferença de herança e de legado? E eu creio que tem, né? Diferença entre herança e legado. Apesar que muitas vezes é usado como sinônimo. Tanto herança como legado, né? Mas nós vamos falar mais de legado. Por quê? Vamos ver. Qual é o legado que eu desejo deixar? E essa é uma pergunta para cada um de nós. Qual é o legado que você deseja deixar? Mas primeiro a gente precisa ver o que é esse legado. Então, deixar um legado é deixar uma marca que ficará eternizada na forma de contribuição para uma pessoa. Então, deixar um legado é deixar o quê? Fala aí, para a irmã que está do seu lado, para você decorar bem. Deixar um legado é deixar uma marca que vai ficar para sempre. Então, agora a pergunta é qual legado eu vou deixar? Então, vamos colocar lá no sinônimo. Qual é a marca que eu quero deixar nas pessoas? Que marca eu quero deixar? Como mulher, com outras mulheres que eu me relaciono, como esposa, como mãe, como servo aqui do Senhor, daquela que serve, que está aqui. Que marca eu desejo? Por isso que eu acho que há diferença, porque herança... O que você entende por herança? É alguma coisa que você recebe, mas está principalmente ligado a coisas materiais. E a herança, normalmente, é para a família. Às vezes, alguém deixa uma herança para outras pessoas. Quem não tem, às vezes, família, quem não tem filho, quem não tem herdeiro. Por isso, herança é para herdeiro. Quem não tem herdeiro, deixa. Mas você liga mais herança nessa área de deixar bens, deixar coisas. Tanto é que morre o familiar, daí começa a briga pela herança. Não é verdade? Começa... Dava todo mundo bem, era tudo maravilhoso, a pessoa morreu, virou a encrenca. Porque não deixou a herança para um, deixou para outro, deixou para o cachorro, deixou... Tem gente excêntrica que é assim. Mas legado, não. O legado é algo, uma marca que você vai passar. E que legado você tem deixado já na sua vida? É claro que ele vai aparecer, principalmente, depois que você morrer, as pessoas vão falar, mas nós já estamos deixando um legado. Vivos, não é? Nós já estamos deixando marcas das pessoas. E, principalmente, com aquelas que nós convivemos mais de perto. E essas marcas vão ser... Normalmente, são profundas. São coisas que realmente marcam a vida das pessoas. E, quando a gente se for, as pessoas vão lembrar de nós por aquela marca. Então, fulano de tal, nossa, foi uma pessoa tão generosa. Foi uma pessoa que fez tanto bem. Vai ser lembrado por isso. Que é o legado. Então, aqui, hoje, principalmente, falando com mulheres, vamos ver que marca, que legado eu tenho transmitido. Eu tenho cultivado, será, coisas na minha vida que serão marcas? Qual tem sido a marca? Porque pode ser um legado negativo. Aquela pessoa é conhecida assim porque, nossa, ela é tão cruel, ela é tão... Abre a boca e, nossa, sabe? Pode ser. Mas nós não queremos isso, certo? Nós queremos deixar marcas positivas. Então, o legado, ele pode ser deixado por ser feito de ensinamentos, valores que essa pessoa transmitiu a todos com quem ela conviveu. Então, que ensinamentos, que valores eu tenho deixado? E eu queria meditar no Salmo 112 hoje com vocês. Eu podia falar, assim, a gente poderia falar de muitos legados que a gente pode deixar. Pensei em muitas mulheres da Bíblia que deixaram legados diferentes. mas eu tentei resumir principalmente em um legado que ele vai ser abrangente. Nós vamos ver esse legado em cima do Salmo 112. Abre a sua Bíblia e nós vamos ficar meditando nos versículos dele. Então, aqui fala assim, louvado seja o Senhor. Começa com louvor. E daí, aqui no versículo 1, e está aqui o nosso... O ponto. Como é feliz aquele que teme ao Senhor? E que tem grande prazer nos seus mandamentos. Está faltando aqui. Que tem grande... Mas aqui, nós vamos enfatizar a pessoa que teme ao Senhor. E aqui... E eu vejo que é esse o legado que nós temos que passar. Uma mulher que teme ao Senhor. O que que é temer ao Senhor? Não é ter medo de Deus. Não é assim, fazer... Ah, eu vou fazer certo porque senão Deus vai me punir. Não. Temer ao Senhor, eu já ouvi uma vez a definição, é levar Deus a sério. É respeitar, é ter reverência por Ele. E aqui o Salmo começa assim, louvar é o Senhor. E bem-aventurado, quer dizer, feliz, é aquele que teme ao Senhor. E aqui no Salmo, o que que ele vai falar? Ele vai falar das bênçãos daquela pessoa que teme ao Senhor. E aqui nós vamos ver que vai abranger tudo aquilo que a gente, eu creio, que nós desejamos passar para as pessoas que nós convivemos, principalmente os da nossa casa, mas aqueles que convivem conosco. Porque quem teme ao Senhor, quem leva Deus a sério, tem consequências. E vai receber coisas do Senhor. Então, nós vamos nos fixar nisso. Feliz é aquele que teme ao Senhor. E o que que é temer ao Senhor? É levar Deus a sério. É ter reverência dEle. É saber que Ele é soberano sobre todas as coisas. E agora a gente vai ver assim, algumas bênçãos em cima desse texto, que tem aqueles que temem ao Senhor. Vamos lá, no versículo 2. E daí nós vamos ver que tudo isso é o que a gente deseja para os nossos. São as marcas que nós queremos deixar. Então, aquele que teme ao Senhor, então, se temer a Deus é uma coisa importante para você, se é isso que você quer, se é isso que você busca na sua vida, levar Deus a sério, cumprir, depois o versículo continua, cumprindo os seus mandamentos, o que que acontece? Olha aqui, primeira bênção. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Eu estou lendo aqui em outra versão, mas não tem problema. A sua descendência será o quê? Você quer isso para a sua casa? Você quer isso para o seu filho? É promessa de Deus. Para quem? Você vai guardar isso. Todo salmo, ele vai discorrer as coisas que esse salmo vai falar tem a ver com quem teme ao Senhor. Porque muitas vezes a gente busca o resultado. Ah, eu quero que meus filhos sejam abençoados, a minha descendência. Mas, que exemplo eu tenho dado? Como eu tenho vivido? O que eles têm visto na minha vida? Porque legado é a marca que eu deixo. Então, é aquilo que eles veem em mim. Consequência, se eu tema o Senhor, o texto, a palavra diz, os meus filhos serão uma descendência poderosa. Então, fala de geração. Nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, eles serão poderosos poderosos na terra. Amém? Você quer isso? Então, construa pra isso. Tema o Senhor. O Senhor seja o primeiro da sua vida. Ele seja o soberano. Ele seja o que te guia. Não são as coisas que por aí as pessoas falam, mas o que Ele fala, o que diz na palavra dEle, siga isso. Obedeça. e os seus filhos serão isso. Eu quero dizer assim, com maior temor que a gente vem e fala. Porque as pessoas às vezes ficam olhando e falam, nossa, ai, que maravilha. É tudo bondade e misericórdia do Pai. Nada é meu. Não depende, assim, ai, de mim, não, depende da bondade, da misericórdia do Senhor, do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz e é derramado sobre a minha vida e sobre a nossa vida. Não é nada de nós, é tudo dEle. É tudo por causa dEle. Amém? Então, os nossos filhos serão poderosos na terra. O que mais? Uma outra bênção. Na sua casa, a parte, versículo 3, na sua casa haverá riqueza e prosperidade aqui na minha Bíblia fala em sua casa haverá riqueza e prosperidade e suas boas ações permanecerão para sempre. O que que vai ter na sua casa se você temer ao Senhor? Riqueza e prosperidade. Eu não sei como que estava a outra versão. Eu falei na minha Bíblia? Não é minha. na versão que eu estou lendo. A riqueza na fazenda e riqueza haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Gente, os filhos vão ser abençoados, poderosos na terra. Quer dizer, eles vão fazer a diferença aonde eles estiverem e a outra promessa vai ter riqueza e prosperidade. de aqui não diz de riqueza financeira. Não é dinheiro. Eu ouvi uma frase que o homem mais pobre do mundo é o que só tem dinheiro. não é essa riqueza que a gente pensa. São riquezas espirituais. São coisas que o dinheiro não pode comprar. E a Bíblia fala que quem teme ao Senhor na sua casa vai ter essas riquezas. Pode ser uma casa até simples, mas é uma casa muito abençoada. porque as riquezas do Senhor as bênçãos espirituais estarão sobre a sua casa, sobre a sua família. Na Bíblia quando fala de prosperidade no Novo Testamento fala muito de bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas? Por exemplo, Deuteronômio você só pode anotar aí? Deuteronômio 33, 29. Será que você consegue colocar? Porque daí eu já leio aqui. Deuteronômio 33. Fala assim, bem-aventurado és tu, ó Israel. Aí você vai colocar seu nome. Bem-aventurado és tu, Aurora. Quem é como tu? Quem é como você, como eu? Um povo salvo pelo Senhor. O escudo do teu socorro e a espada da tua alteza pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Nós, nós, que somos do Senhor, nós somos, faço parte de um povo feliz. Faço parte de um povo abençoado. isso é bênção. Isso é riqueza. Um povo feliz, um povo abençoado que, o que que fala? Os inimigos terão medo de você. Você vai pisar seus inimigos. Quer maior riqueza que essa? Então, é essa riqueza que fala que os seus filhos na sua casa será abençoada, haverá riqueza, haverá prosperidade. outra riqueza que a Bíblia fala, Efésios 1,3. Vamos ver? Efésios, esse texto é conhecido, não é? Todo louvor a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou em Cristo com quantas bênçãos? Todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. então nós somos o povo mais abençoado, mais rico, mais abençoado. Porque nós temos todas, a Bíblia fala, todas as bênçãos. Você está tendo dimensão disso? Nós temos que mudar nossa mente e tomar posse do que a palavra nos fala que nós temos. Do que é nosso. então nós somos um povo abençoado, nós somos um povo feliz, nós possuímos até, como diz Euteronômio, nós somos um povo que tem toda a bênção espiritual em Cristo Jesus. Cristo é o centro de tudo e foi por ele que todas as coisas aconteceram e tudo isso nós temos esses privilégios por causa de Jesus. Então, o nosso legado, a marca que nós vamos deixar é temer ao Senhor, é conhecer ao Senhor de verdade, é deixar ele ser o dono da sua vida e te dirigir. E assim você vai deixar uma marca poderosa, seus filhos serão abençoados. E 1 Pedro 1, 3 e 4. 1 Pedro 1, 3 e 4. O moço de lá sumiu? Ah, está lá. Vamos lá. Todo louvor, o 4 também, tá? Todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é Jesus. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, amém? Começa aí. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Isso não é uma grande bênção? Isso não é uma riqueza? Ter uma grande esperança, isso é riqueza, porque quem não tem esperança, como é que vive? mas nós temos uma grande esperança, porque nós nascemos de novo e por meio de Jesus que ressuscitou. Aleluia! Nós temos esta viva esperança. E depois o versículo 4, e que mais? Uma herança imperecível, que não perece, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Então, nós somos um povo rico ou não somos? Você quer deixar essa marca? Você quer deixar essa bênção na sua família? Tema o Senhor. Tema o Senhor, porque essa será a consequência, a Bíblia está falando. Lembra bem, começou lá, aleluia, bendito seja o Senhor, aquele, como é feliz aquele que teme o Senhor e as consequências. Está lá. Sua descendência será poderosa, na sua casa prosperidade, né? E é esse tipo de prosperidade que nós falamos. Continuando, a sua justiça, versículo 3, parte B, a sua justiça, aqui fala, as suas boas ações, permanecerão para sempre. essa, a sua justiça não é a minha justiça. Quando eu falo aqui, é a justiça de Deus em nós. Porque eu vou falar para vocês, nós não temos justiça nenhuma. Se o Senhor fosse olhar para nós, Ele não veria nenhuma justiça. mas sabe o que Deus fez? Deus colocou na conta de Jesus toda a nossa injustiça. Toda a nossa dívida foi levada por Jesus naquela cruz. Pensa nisso. e tem mais. Ele pagou com o seu sangue a nossa dívida. Pensa nessa situação. Ele não tinha nenhuma dívida. Porque nele não havia pecado. Nós uma dívida que não paga. Que era impagável. Lá Mateus, eu creio que fala a parábola do credor, do devedor. Daí disse que a dívida do homem era uma dívida que nem que ele trabalhasse a vida inteira ele não ia conseguir pagar. Essa é a nossa dívida. imagina a somatória da minha dívida, da sua dívida, da sua dívida, da sua dívida, da sua dívida. Toda a nossa dívida foi tirada de nós e colocada naquele que não tinha nenhuma dívida. Que era santo, que era puro, foi colocado sobre a vida dele. E o sangue dele pagou essa dívida. o sangue dele nos resgatou para aquilo que a gente merecia. A gente merecia a morte. Porque nós tínhamos uma dívida que nunca a gente ia conseguir pagar. Mas ele pagou toda a nossa dívida. E porque ele pagou toda a nossa dívida, nós nos tornamos justos. Dá para você imaginar isso? Dá para você imaginar toda a injustiça nossa foi lançada em Jesus, o único justo, foi lançada. Ele tomou todas as injustiças, o sangue dele, comprou, resgatou a gente e agora nós não é somente que ficamos sem dívida, nós nos tornamos justos. 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 E aqui ele fala, o versículo fala, e a sua justiça permanece para sempre. Quer dizer, a justiça do Senhor, esse, essa é uma benção de quem teme ao Senhor. Então, a justiça do Senhor será sobre sua vida, sobre sua casa, mas não é porque você é bom, é porque o Senhor foi bom, é porque o Senhor é misericordioso, é porque ele levou. Então, às vezes, a gente fica querendo fazer coisas do nosso jeito, ah, não, a minha justiça é essa, que sua justiça, não vale nada. É a justiça do pai. Então, às vezes, a gente quer assim, Senhor, faz justiça, mas é a nossa, né? Mas nós temos que olhar que a justiça dele está em nós, porque ele levou toda a nossa injustiça, ele levou todo o nosso pecado, e agora nós somos justificados. Amém? Glória a Deus, que bênção, continuando, que está ficando tarde. Versículo 4, a luz brilhará, a luz brilhará Na escuridão, nas trevas, aqui fala, a luz brilhará na escuridão para o justo. Quando eu temo ao Senhor, o que acontece na minha vida? Vem consolo nas aflições. Porque o Senhor não prometeu que a gente não ia ter tribulação. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pode ser que você está passando uma noite na sua vida, trevas, desertos, situações difíceis, porque nós estamos expostos a tudo. Às vezes é familiar, ali, individual, na família, com filhos, situações assim, mas podemos existem catástrofes, não é? Lá não passou o furacão lá nos Estados Unidos? O justo e o injusto estavam no meio do furacão, ou não estava? O todo justo foi tirado e o furacão passou só para o injusto. Acontece isso? Não. Nós estamos expostos a todo tipo de situação. Só que nós que tememos ao Senhor, a luz brilha na escuridão. Gente, pensa, está de noite, não está? Nós vamos dormir. Qual a certeza que você tem amanhã quando você acordar? Vai estar escuro? O sol vai nascer. Certo? Essa é uma certeza. A escuridão passa. A escuridão passa. E a luz, ela vem e tira e tira as trevas. Então, espiritualmente falando, você está passando por um deserto, você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma situação difícil, a promessa do Senhor é a luz vai brilhar. A luz vai brilhar. A luz vai brilhar no seu caminho. Amém, queridas? Então, como que a luz brilha? A palavra de Deus é comparada à luz. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, quando eu estou andando em dificuldades, em trevas, em situações difíceis, acende a luz. Pega a palavra. Busca a palavra. Esse é um outro legado que eu vou falar, mas já falo agora. Temer ao Senhor e buscar a palavra. obedecer a palavra de Deus. Aqui tem vida, aqui tem direção, porque ela é luz. Ela é luz, é ela que vai dar a direção. E essa promessa é a promessa que diz aqui a palavra de Deus. Que aquele que teme ao Senhor, a luz vai brilhar nas trevas. E esse legado nós temos que deixar nossos filhos, as pessoas que vivem conosco, tem que ver a realidade. Tudo bem, passamos aflições, vem doença, vem. A gente já passou, eu, outras aqui, eu sei, já passaram pela situação de receber um diagnóstico ruim, de câncer. Já perdemos o filho, já fomos assaltados, já teve problema financeiro, derrota financeira, mas quem está ao nosso lado tem que ver como eu reajo, como eu reajo diante dessa situação. A minha reação tem que ser essa, a luz vai brilhar, a luz vai brilhar, como a noite, vem todo dia, mas no outro dia a luz brilhou, o sol nasceu, e assim é na sua vida. E é esse legado que você tem que passar. as pessoas vêm olharem para você e ver, nossa, como ela é firme, mas não é ela, é o Senhor que está em mim, como é firme, poxa, como ela está passando por essa situação, será que é verdade? Eu lembro que quando nós perdemos nossa filha, a Raquel, tinha pessoa que vinha assim e falava, ainda não caiu na real, por isso que está assim, por isso que está bem, porque ainda, mas não vai cair, mas não é, é uma força que você experimenta do Senhor que só quando você está passando pela situação que você sabe, que você toma posse, que você recebe aquela força, porque se você pensar em determinada situação, de passar determinada situação, você pensa, não vou aguentar, mas a força do Senhor vem, ela vem, a luz brilhará, ao justo nasce luz nas trevas, ele vai te dar discernimento no meio da confusão, amém, ele vai te dar consolo no meio do sofrimento, então, outra bênção de quem teme ao Senhor, a outra bênção, versículo 5 e versículo 9, fala assim, o 5, feliz é o que empresta com generosidade, conduz seus negócios honestamente, e o 9, compartilha generosamente com os pobres e seus atos de justiça serão lembrados para sempre, qual é esse legado aqui, qual é essa bênção, você vai ter alegria em ajudar, você será uma pessoa generosa, e aqui fala de emprestar e de dar, às vezes o caso é até emprestar, né, mas às vezes é dar, você não vai emprestar, você vai dar, porque você sabe que a pessoa não tem condição, então, você vai dar, né, mas é esse legado, né, essa bênção que você recebe, felicidade em socorrer o necessitado, o justo tem prazer em ajudar, em dar, em repartir, ele é generoso, né, eu li uma, é, uma interpretação, né, que fala que quando Jesus fala lá que é pra dar, você tem duas túnicas, dá uma, né, então, ué, nossa, né, que coisa, e daí eu li que a maioria das pessoas só tinha uma túnica, ela usava até acabar aquela túnica, né, a gente às vezes não compreende que nosso contexto é diferente, né, e até a pessoa falou assim, abre seu guarda-roupa, quantas camisas você tem lá, o homem, quantos vestidos você tem, a gente nem sabe, nem vamos contar, né, mas quanta calça, quantos sapatos, quanto tudo, e lá era assim, se a pessoa tinha duas, é porque ela já era poderosa, porque todo mundo tinha um, até gastar, então, daí o senhor fala, você tem duas, quer dizer, você tá bom, pode dar uma, reparte a que você tem, né, então, é ter esse coração generoso, e isso é uma bênção, gente, não ser mesquinho, não ser pão duro, isso é um legado que você pode passar, que você deve passar, e isso é fruto daquele que teme ao senhor, amém? Estou indo mais rapidinho, porque fica do tempo, né, versículo 6, ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo, quer dizer, ele tem estabilidade na diversidade, na confusão, e ele será tido em memória eterna, seu legado vai inspirar as outras pessoas, aquele que teme ao senhor, não será abalado, não é por sua força, não é por sua força, porque o senhor vai nos provar quando a situação sai do nosso controle, até quando eu sei fazer, eu consigo fazer, eu consigo resolver, você vai, né, mas chega uma hora que o senhor tira tudo, e agora é ele e você, e aqui fala, ele não vai ser abalado, não vai ser abalado, e a sua posteridade durará, a sua lembrança, quer dizer, o seu legado, as pessoas vão lembrar sempre, poxa, aquela pessoa passou por tal situação e ela não se abalou, ela ficou firme, porque temia ao senhor, então essas são marcas que nós vamos deixando nas pessoas, está dando para entender? Amém, versículo 7,8, esse aqui é um dos meus versículos prediletos e eu sempre falo, não teme más notícias, é fácil, mas a bíblia diz que aquele que teme ao senhor, tudo, gente, tudo isso em resposta do primeiro versículo, aquele que teme ao senhor, não teme más notícias, porque ela teme o senhor, porque confia plenamente no cuidado do senhor, você já recebeu uma má notícia? Muitas, quem sabe até hoje você recebeu alguma má notícia, elas vêm mesmo, um diagnóstico, uma situação, e no fim, a pastora Kátia falou, nós vamos orar pelos enfermos, às vezes você recebeu um diagnóstico, alguma, ou algum problema financeiro, tem alguma coisa para pagar amanhã, não tenho dinheiro, não sei, má notícia, ah, ó, vi seu filho fazendo tal coisa assim, vi, ah, sua filha, más notícias que podem chegar, mas nós não vamos temer, porque o nosso coração está plenamente no cuidado do Senhor, gente, isso é um legado maravilhoso que nós podemos deixar, passar isso, nós, mas não é por nós, lembra sempre disso, é o Senhor em nós, eu não vou temer, porque eu vou crer, porque eu sei quem está cuidando de mim, isso aqui é passageiro, vai passar, amém? E o dia vai raiar, e a noite vai passar, e o dia vai chegar, eu tenho que lembrar sempre assim, ó, o meu passado está debaixo do sangue de Jesus, então, você não tem acusação por causa do seu passado, então, às vezes você recebe uma má notícia, você leva, você traz para você a culpa, ah, foi porque eu fiz isso, ah, porque lá não sei aonde, eu fiz assim, agora, ó, está acontecendo isso com o meu filho, sei lá, qualquer situação, o seu passado, isso se você for uma nova criatura e temer ao Senhor, o seu passado está debaixo do sangue de Jesus, o meu presente está debaixo da providência de Deus, Deus cuida de mim, Ele cuida, Ele não perde de vista nada, e o meu futuro está debaixo das promessas de Deus, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer, se Ele prometeu, Ele vai fazer, então, o nosso futuro está aqui, nosso passado, o sangue de Jesus já cobriu, o nosso presente, Deus na sua soberania está cuidando, Ele está cuidando, e o nosso futuro, nós colocamos, declaramos as promessas que Deus tem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mal nenhum chegará à nossa tenda, e assim vai, e assim vai, e assim vai, você tem que ir declarando as promessas, então, eu não preciso ter medo, é uma confiança inabalável, né, o justo não teme más notícias, então, de hoje em diante, quando você receber uma má notícia, eu não vou temer, porque o Senhor está no controle, porque Ele é soberano, porque Ele pode todas as coisas, porque a luz vai surgir, e vai destruir essas trevas, é simples assim, é simples assim, é tomar posse daquilo que nós já temos, caminhando, o versículo, é, já foi, o 7, o 8, e o 9, a gente já falou, então, aqui nós temos, algumas bênçãos decorrentes de quem teme ao Senhor, tem todas essas bênçãos, e aí a gente podia aprofundar tanta coisa, mas, estuda depois, você sozinha, vai estudando e toma posse, então, quem teme ao Senhor, temer ao Senhor, é um legado que nós devemos deixar, certo? ser uma vida que teme ao Senhor, é o legado, é a marca, e em consequência disso, vai ter tudo isso, vai ter bênção, vai ter prosperidade, a luz vai raiar nas trevas, né, eu não vou ter medo das más notícias, eu não vou ser abalado, tudo isso são as promessas, e mais dois legados, né, que eu creio que nós temos que deixar, então, eu creio que temer ao Senhor abrange muita coisa, né, abrange muita coisa, outra coisa, outro legado que eu tenho que deixar, ter prazer em obedecer os seus mandamentos, amar a palavra de Deus, esse é um legado que eu tenho que passar para as pessoas que estão ao meu redor, tem gente que abre, tem um monte de conselho, tem um monte de coisa, mas tudo da cabeça, ou que o filósofo falou, ou que, ô gente, vamos falar a palavra de Deus, ela não mente, ela é verdadeira, ela é poderosa, é o próprio Jesus, vivo, a palavra dele, e nós temos que nos alimentar dela, você não vai ter o que dá se você não comer, se você não se alimentar, se você não buscar, se você não meditar, se você não ruminar nessa palavra, até mesmo decorar, decorar as escrituras, você tem dificuldade, marca nos lugares, lê, porque você tem que ter a palavra viva na sua boca, quando você enfrentar situações, é a palavra, e é esse legado que você tem que deixar, tem gente que lembra da mãe, do avô, sei lá de quem, ah, falava tal frase, assim, assim, nada a ver, que as pessoas lembrem de você, citando a palavra, não, olha, meu pai, minha mãe, minha mãe, olha, sempre que acontecia alguma situação, ela tinha uma palavra, ela tinha a palavra, isso é essa marca, que é o legado, que nós temos que deixar, só que para você ter isso, você tem que buscar, você tem que buscar, você tem que ler, você tem que meditar, você tem que se encher dessa palavra, para ter direção na sua vida, você tem que ter palavras remas, que é isso, palavras específicas, porque aqui a palavra está no geral, mas em situações mais difíceis, eu e o Adhemar, sempre falamos, quando a gente aconselha, alguém vem perguntar uma coisa, vai buscar uma palavra de Deus, porque a nossa palavra passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre, vai buscar uma direção, vai buscar um rema, que é uma palavra específica para você, ai, mas como eu vou saber que é uma palavra, ela queima no seu coração, ela se torna viva, pode ser lá do Velho Testamento, mas ela se torna real, na sua vida, naquela situação, toma posse, a palavra de Deus diz que Deus vela, Deus zela, para cumprir a sua palavra, você tem que deixar esse legado, essa marca na vida das pessoas, que estão ao seu redor, dos mais próximos principalmente, mas de todos que você conviver, deixar a palavra, então este é o outro legado, e por fim, o legado da oração também, né, ter intimidade com Deus, ouvir a palavra de Deus, todas essas coisas, desenvolve fé, então as pessoas veem, poxa, quando passou por uma situação difícil, resolveu dessa forma, ficou firme, não desmoronou, né, permaneceu, teve fé, confiou, através da oração também, que é intimidade com Deus, que é buscar, oração, é dependência, é saber, não sou eu que sou capaz, é Ele que pode, e eu vou falar com Ele, eu vou falar com quem pode, amém? Então, esse é um outro legado que nós temos que deixar, poxa, aquela pessoa é de oração, não faz nada sem orar, é isso mesmo, não vai comprar tal coisa sem orar, não, vamos orar, para o Senhor dar direção, para o Senhor mostrar, para ouvir a voz dEle, porque orar, você fala, mas você ouve, o que Ele fala com você, e Ele fala como? Pela palavra, então está tudo ligado, e é esse o recado que eu quero deixar para você, teria outros, teriam outros legados, que a gente podia falar, mas eu creio que, temer ao Senhor, ser cheio da palavra, buscar a palavra, obedecer a palavra, e ter uma vida de oração, se você já tiver, deixando estas marcas, esse legado, está maravilhoso, porque o resto vem tudo junto, prosperidade vem junto, fé vem junto, milagre vem junto, vem tudo junto, vem tudo junto, amém? Você deseja isso para a sua vida? Então, põe a mão no seu coração, e vamos orar, começa a falar a você, o que o Senhor falou com você, o que você precisa colocar em prática, na sua vida, para realmente ter esse legado, e marcar a vida das pessoas, com essas coisas, Pai, a tua palavra, ela é a verdade, e hoje, Senhor, lendo a tua palavra, nós fomos confrontados com ela, e vimos que muitas coisas, às vezes, não têm acontecido na nossa vida, pelo fato, pelo fato de realmente, nós não te temermos totalmente, Senhor, tu fizeste tudo por nós, tudo, tudo, tudo é por causa do Senhor, na nossa vida, nós somos privilegiados, nós somos um povo feliz, nós somos um povo abençoado, Senhor, nós fomos justificados, como nós vimos, o Senhor levou toda a nossa injustiça, e nos deu a tua justiça, nós somos justos, Senhor, nós somos totalmente abençoados, ó Pai, então, nós não queremos deixar, jamais, de te temer, de verdade, de todo o nosso coração, e de nos humilharmos, quando nós errarmos, Senhor, de perdoarmos, de pedir perdão, Senhor, ó Deus, e ter tempo com a tua palavra, de te buscar, de te conhecer, e tempo de oração, ó Deus, que cada uma de nós aqui, cada um de nós aqui, possamos buscar, ter realmente, estas marcas na nossa vida, para passar, este legado, para passar essas marcas, na vida das pessoas, que convivem de nós, que a gente possa ser, conhecido, por essas marcas, por essas marcas, é tudo, Senhor, na nossa vida, nada nosso, é tudo, por causa do Senhor, obrigado, Senhor, pela tua morte, pela tua ressurreição, porque lá na cruz, tudo foi conquistado, aleluia, e nós, temos, a posse, de todas, essas bênçãos, te louvamos, e te agradecemos, no nome de Jesus, Senhor, amém, amém, queridos, amo vocês, amém, 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 amém,